Olá, galerinha de TUMMY! Olha ele aqui atrás. Olha ele ali atrás, pequenininho. Oi, Xixi. Tudo bem, pessoal? Gui tá ali editando o vídeo. Começando aqui mais um vlog pra vocês, mais um videozinho. E eu não sei se eu chamo de vlog, ou se eu chamo de new style, new gender makeup 2009 style videos. Porque eu acho que vocês gostam mais quando eu gravo vídeo assim, com a câmera na mão, uma coisa mais informal, do que quando eu gravo com aquela câmera top, profissional. Eu acho que eu vou começar a gravar os vídeos assim, me contem o que vocês acham desse formato, dessa câmera. Eu particularmente amo essa câmera, acho a qualidade dela maravilhosa. Ontem eu gravei aquele vlog pra vocês que já tá no ar, se você ainda não assistiu, do nosso sábado maluquinho. Vou deixar aqui o card, em alguns lados, aqui ou aqui, pra você ver. Inclusive, é muito louco, porque o Gui tá editando esse vídeo agora. Você já tá no futuro, já tá vindo próximo. Hummm... Complicado essa coisa aí, de entender essa coisa de passado e futuro. Enfim, hoje é domingo e a gente tá esperando a nossa comida chegar. A gente pediu um... Nossa, que paralisada agora, porque eu vi a porta mexendo sozinha. Fiquei assustada, mas foi o vento. A gente pediu uma comidinha pra almoçar, porque já é duas da tarde, mas hoje é domingo. Então, tudo bem, porque domingo todo mundo almoça cinco da tarde mesmo, é normal. Gente, eu tô com muita fome, sério. Eu não sei exatamente o que vai acontecer hoje. A gente vai ficar em casa, eu acho, porque o Gui tá editando meu vídeo. Aí eu vou postar esse vídeo. Aí ele vai gravar um pro canal dele. E eu tô gravando esse aqui. E eu quero gravar uma coisa hoje, que eu tô vendo no YouTube. Eu assisti mais um vídeo daquele menino James Charles, que ele é tipo maravilhoso, sensacional. Ele fez aquele desafio da Bratz, tá rolando na gringa. Todas as YouTubers gringas estão gravando, mas o dele eu fiquei tipo assim... Antes eu vou esperar a minha comida chegar, porque eu não consigo fazer nada sem comer. E também vou precisar dar uma arrumadinha aqui nessa sala, porque olha o estado dessa sala. Assim, nós dormimos no sofá de novo. Então tá tudo aqui, as coisas da cama. A gente tá adorando dormir nesse sofá. Aí você pensa, vida morando junto é uma maravilha, né? Vida de adulto, você tem sua própria casa, você tem sua liberdade. Mas não, a realidade da vida adulta, principalmente quando você mora com o namorado, ó. É isso aqui ó, calça jogada, meia jogada. A minha calça tava até dobrando aqui, mas ó, meia jogada. Isso aqui é culpa minha, ó, acessório. É a comida? Até sinto uma paz aqui dentro. Olha, postei essa frase lá no Twitter essa semana. Não tem mensagem de crush que supere uma mensagem do iFood no telefone. Seu pedido acabou de sair para entrega. Com licença, amigos. Se eu não fizer vocês salivarem, não tem graça, né? Então vamos abrir aqui. Gente, olha isso, vem até laranja. Ó. E aqui tem... Ai, eu amo isso aqui. Farofinha com bacon e cebolinha, gente do céu. Não tem nada mais que eu precise pedir adeus. Eu acho que a minha vida já tá repleta de alegria sim. Agora o que eu vou fazer é me afogar aqui dentro. Comer todo esse torresmo e ficar muito felizinha com a barriga cheia. Porque é isso que significa viver, amigos. É isso. É isso. Esses aqui também. Mas esse aqui principalmente. Oi, meu amorzinho. Você ficou escondidinho dentro do seu faro. Eu tava sentindo sua falta, amorzinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu te amo tanto. Aproveitando pra mostrar pra vocês algumas caixinhas que chegaram aqui em casa. Tem só as caixinhas que chegaram essa semana porque eu tô fazendo recebidos lá no Instagram. Eu junto uma semana toda, gravo lá no Instagram e já vou jogando as caixinhas fora pra não ficar acumulando muita coisa, ficar bagunça em casa. Então essas aqui são as últimas do mês de janeiro. E eu vou mostrar aqui pra vocês então porque essas eu ainda não mostrei lá no Instagram. Então vamos lá. 3, 2, 1. Plim! Olha só, tudo aberto já pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Eu estou muito feliz porque mês de janeiro foi mês de receber coisa de papelaria, gente. Sério, como chegou coisa de marca de papelaria aqui em casa eu não preciso nem dizer que eu amo, né? Eu sou completamente apaixonada. Primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês é essa caixinha aqui ó, da Foroni. A Foroni mandou duas caixinhas desse mês. Na primeira caixinha veio essa agendinha aqui ó, de emoji. It's Sleep Party Repeats 2019. As folhas delas são todas decoradinhas, tá vendo? Ah, eu amo essas coisinhas fofas, sério. Eu nunca vou enjoar. Eu achei muito fofinha, que como é de emoji, você pode anotar aqui ó. Como foi seu dia hoje? Qual deles te representa mais? Eu achei muito fofinho! Tem o folheto mostrando as outras opções de capas. E aí, continuando em Foroni. Um cadernão bem grande, desses de uma matéria, Pink Forever. E ele é todo romântico ó. Também tem um monte de adesivo. E veio também esse estojinho aqui ó, penal. Não sei como é que vocês falam, na minha cidade falava penal. Continuando na papelaria, também chegou essa caixinha aqui da Magnolia Papelaria. E aí, veio várias coisas fofas. Gente, eu gritei quando eu abri essa caixa. Veio essa agenda aqui. Olha que fofo! Ai, sério, eu pirei quando isso aqui chegou. Essa agendinha aqui é pra organizar as viagens. E aí, tem esse planner aqui. I have no idea what I'm doing. Não tem nada mais na minha cara do que essa frase. E ele tem várias separações fofinhas. Veio também um bloco com post-its. Ah, e esse aqui também. Stainspirates. Eu peguei esse aqui, que tem essa coisa de inspiracional. E eu tô escrevendo ideias de vídeos. Mais adesivo. Já tem um monte dentro das agendinhas, mas veio mais aqui fora. Muito obrigada, eu amei tudo. Sephora também mandou uma lembrancinha aqui pra casa essa semana. Que é esse iluminador corporal aqui da marca Feito Brasil. Eu ainda não usei, mas eu tô louca pra testar. Porque eu achei essa cor aqui simplesmente maravilhosa. E a outra caixinha que chegou aqui em casa essa semana é da Hedkin. Também minha marca queridíssima, parcerona da vida. Que vamos viajar juntos. Já, já tá chegando nossa viagem pra Nova York. Eles mandaram um produto muito legal, que eu nunca tinha usado. Que é uma máscara pro cabelo. E veio também uma versão mini desse produtinho aqui ó. One United. Que é um produto tipo 25 em 1. Ele protege, dá brilho. É simplesmente maravilhoso. E eu adoro essas versões menorzinhas pra levar em viagem. Esses foram os recebidinhos da semana. Sabe quando você se empolga tanto com uma coisa que você perde completamente a noção do tempo? Pois é, foi o que aconteceu comigo nesse exato momento. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia tentar fazer aquela maquiagem inspirada na boneca Bratz? Eu gostei da maquiagem do James Charles. Eu achei legal, mas eu achei que é aquela coisa assim muito... Diferentona. Sabe? Aquela coisa que só funciona pra foto, pra vídeo. Quando você vê a maquiagem no vídeo, não é muito bonita. Então eu fiquei meio assim... Em dúvida. E eu encontrei a foto dessa pessoa aqui ó. Eu não sei nem qual é o nome dessa moça. Mas eu fiquei tão impressionada com essa maquiagem. Vou ser corajosa e vou tentar imitar a foto dessa gringa aqui ó. A boneca que ela se inspirou é essa daqui. Eu também gostei porque a cor do cabelo delas é bem parecida com o meu. Ela conseguiu fazer a maquiagem ficar melhor do que a maquiagem original da boneca. Olha isso. Olha que perfeita essa maquiagem. Tá gente, não pode esquecer de levar em consideração que tem muito tratamento de foto aqui. Tipo muito, 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 muito. E não é um tratamento normal de Photoshop normal. É realmente alguém que manja demais de edição, que fez essa foto ficar esse escândalo. Mas eu achei que de qualquer forma ela ficou lindo. E eu estou tentando imitar. Eu pensei que ia ser um desastre completo. Então eu fiz o primeiro olho pra ver se ia rolar. Se ia pelo menos chegar perto da maquiagem dela. E eu fiquei relativamente satisfeita com esse primeiro olho aqui. Então eu vou fazer o outro olho aqui. Vamos ver no que vai dar. Acheando essa maquiagem mesmo é a boca. Tem gente que fez aquele efeito de olhão de boneca. Tipo super gigantesco. Igual o James Charles, que fez aquele olho até aqui né. Gigantesco. Mas eu confesso que eu não curti muito. Eu acho mais legal esse efeito assim tipo maquiagem normal. Sabe? Maquiagem usável. Maquiagem social. Então é isso. Eu vou fazer o outro olho aqui pra ver como é que fica. E depois eu venho pra fazer a boca também com vocês. Porque né. A boca que vai ser aquele tcham. Eu vou ter que desenhar a boca até aqui. Porque a minha boca não é grande. Minha boca não tem preenchimento. Não tem nada. Então assim né. Essa boquinha aqui. Pequenininha desse jeito. Tadinha pobre coitada. Vou dar uma resumida aqui pra vocês ó. Eu comecei cortando a minha sobrancelha. Eu já fiz a pele. Então agora não tá aparecendo. Eu comecei cortando a minha sobrancelha com corretivo. Preenchi ela com o meu produtinho favorito. Que vocês sabem. Anastasia Beverly Hills. Depois eu vim com uma sombra marronzinha. Vários tons de marrom. Eu comecei com marrom quente. Depois o marrom mais frio. Depois uma cor mais vinho. Depois eu vim com essa sombra aqui ó. Da L'Oreal. Que é uma sombra nesse tom assim. Um verde meio cintilante. Um verde meio água. Depois eu fiz um super traço de delineador. Com o delineador da Bia Boca Rosa. Que é super preto. Então ele fica esse super olhão preto ó. Vim com branquinho aqui embaixo. E muito celipostiço. E muita máscara de cílio. Não sei se eu vou conseguir fazer uma maquiagem parecida. Ou pelo menos perto. Inspiradinha. Inspiradinha que seja. Não precisa ser uma espiradona. Uma espiradinha já tá bom. Com a maquiagem da Bratz. Os olhos ficaram assim. Uma dica muito legal é pro contorno e pro blush. Normalmente a gente faz assim de lado né. Trazendo de cá pra cá. E não. Pra maquiagem de Bratz. Ela fez assim ó. Levando o contorno bem aqui pra raiz do cabelo ó. Dois lados. E ela fez a mesma coisa com o blush. Achei que ficou lindo. Passei bastante contorno mesmo. Bastante contorno na testa. No queixo. Outra coisa que eu fiz diferente do que a minha maquiagem normal. É os cílios. Normalmente eu cortaria esses cílios aqui. Mas eu achei que tinha que ser assim mesmo. Desse tamanho que ele veio na caixinha. Pra dar essa impressão de que meu olho é ainda maior. Chegou a hora mais aguardada dessa maquiagem. Que é tentar fazer essa boca. Socorro Brasil. Como é que eu vou fazer essa boca gente. Olha o tamanho dessa boca. Gente do céu. Com certeza ela tem né. Preenchimento labial. Com certeza. E aí ela caprichou aí. Como é que eu vou fazer isso virar isso. Não faço ideia. Eu vou começar contornando o meu lábio. Com esse batomzinho aqui. Que é um batom labial da MAC. Vocês estão preparados. Pra ver um preenchimento labial que deu errado. Porque é assim que eu to me sentindo. Com esse lábio aumentado que eu fiz aqui gente. Sério. Eu não sei se eu vou ter coragem de mostrar. Vai. Três. Dois. Um. Não pode rir. Porque estou. Eu arramei o dedo inteiro. Tá faltando iluminador em cima do batom. Olha isso. Olha o tamanho dessa boca. Nossa. Ficou igualzinha. Vai. Olha pra foto original. E me diz. Tá parecido. Tá fazendo uma pinta aqui. Não. Mas aqui é a pinta dela né. Ai não. A Bratz também tem. Calma. Vai. Que mais. Tá idêntico. Tá idêntico. Tá muito parecido mesmo. O que ela tem. Que você não tem. É um pouco de photoshop na cara. Um pouco de photoshop. É puro photoshop essa foto. Inclusive ó. A gente vai te dar uma foto. E você trata de editar pra mim. Tipo assim. Igualzinho não. Igualzinho. Igualzinho. Porque você tá. É muito mais linda. Bonita. Perfeita. Maravilhosa. É óbvio. Que comentário. Desnecessário. Bom. Vou tentar ver se eu tenho alguma roupa parecida com essa aqui. Que é um negocinho de pluma. Ela tá usando uma blusa. Um casaquinho de pluma. A cópia hoje tá sendo profissional. Eu não tenho uma blusa assim. De pelo. Mas eu tenho esse casaco ó. Aí eu dobrei aqui na borda. Pra ele ficar bonitinho. E vai ficar bem parecido com o dela. Olha que fofo. Depois eu mostro pra vocês o resultado. E cá estou eu. De cara lavada novamente. Depois de umas 3 horas. Tentando tirar aquele tanto de maquiagem da minha cara. Foi um pouquinho difícil. Mas eu consegui. E é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no meu canal. Se você ainda não for inscrito. Confere os outros vídeos. Que tem um monte de conteúdo bem legal. Que eu estou produzindo pra vocês. E comenta. O que você achou do resultado final da minha maquiagem. Se ficou pelo menos parecidinho. Pelo menos um pouquinho. Com a inspiração. E o que você achou. Tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.